olha nós aqui de novo não vale gente, meu gosto meu gosto parga esse coisa ali agora um pouquinho, nós temos que gravar quero ver se eu tiro não tô com dados novos não dá a coisa tá linda tu vai botar aqui de novo vamos gravar ou tá difícil? não oi pessoal, tudo bom com vocês? tudo bom pessoal com nós está tudo ótimo, graças a Deus Deus abençoe a vida de vocês mais e mais hoje o vídeo hoje o vídeo oi pessoal, tudo bom com vocês? tudo bom pessoal com nós está tudo ótimo, graças a Deus verdade para quem não nos conhece no... oi pessoal, tudo bom com vocês? tudo bom, família oi pessoal, tudo bom com vocês? tudo bom pessoal? com nós está tudo ótimo, graças a Deus verdade para quem não nos conhece, nós somos o canal o casal oi pessoal, tudo bom com vocês? tudo bom pessoal? com nós está tudo ótimo, graças a Deus verdade, graças a Deus mesmo para quem não nos conhece, nós somos canal o casal gente está trovejando vocês estão escutando? trovejando? está trovejando já faz, eu acho que uns... quantos dias, marido? desde terço já faz, ó porque está chovendo nós não compramos pão porque eu falei para o marido que eu ia fazer um bolo e eu não fiz o bolo agora o marido está com essa cara aqui ele está com essa cara porque ele está com fome já é 6 horas da tarde e eu não fiz o bolo e agora está caindo o tempo já está se afirmando e ele está com fome e não fiz nada para ele comer já devorei um pacote de bolacha já devorou um pacote de bolacha e está um frio aqui normal frio e está esse tempo que não sabe o que ele quer agora o marido está me pedindo que eu faça uns esquemas para ele comer porque ele está com essa cara aqui cara de rança aqui cansado ele está cansadinho e com essa cara de rança vou ter que fazer alguma coisa para ele comer fazer alguma coisa já tem um queso para comprar os pãos? não falei não compra pão pelo amor de Deus e a gente acabou com todos os pãos de manhã não foi? de manhã é meio dia a gente acabou com os pãos agora tem que inventar alguma coisa para esse marido comer senão ele não vai me perdoar tu vai me perdoar? ele vai me perdoar se eu fizer? tu vai me perdoar? se eu fizer? ele vai me perdoar se eu fizer tem que fazer isso tem que fazer isso meus amigos hoje eu tenho tanta coisa para fazer que eu não vou ficar de muito papo tá? só vou ver se eu gravo aí um pouco só vou ver se eu gravo para vocês verem o que eu vou fazer né? desculpa a minha cara aqui ó a noite passada foi de chuva com granizo ficamos tudo assim ó tê 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 t Tchau, tchau. 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 Tchau.